O Sal, significa estar cá. Três espécies de cruzes são conhecidas dos escritores antigos. Essa cruz, a morte terrível que subitiu a pessoa, chama-se cruz indecruzata, indecruzata. Era em forma de um x. Era uma maneira terrível, muito hostil, muito covarde de executar o infrator. Era assim, em forma de um x. Forma de um x. E esse amado se chamava também, cruz de Santo André, cruz de Santo André. Julgue assim que André, irmão de Pedro, que na história não afirma, mas que ele foi morto dessa forma. A outra cruz de Santo André, aqui, essa cruz, chama-se cruz comiça, ou cruz de Santo Antônio, cuja corda era de um T maiúsculo. Era de um T maiúsculo. Que alguns julgam ter se derivado de um Deus pagão chamado Tamuz. Então, prestem atenção. Quando eles crucificavam a pessoa com um tipo de cruz como esse, eles julgavam estar prestando um culto, uma homenagem ao Deus pagão chamado Tamuz. Então, a pessoa era colocada ali, mas eles esticavam o braço e quebravam as mãos, o cara ficava na base. Pareceram um T maiúsculo mesmo. Era gosto horrível. Eu parecia que eu não estou correndo, porque eu não morri, só quero dormir. E outro dia, quando eu acordar, eu olho assim, eu acho que eu vou, eu estou com a gente deitado ali. De ninguém chorar, de ninguém fazer nada, mas dessa forma é terrível. É muita poladinha. É verdade? É muito sofrimento. Havia uma outra de cruz. Passa um. Essa aí. Essa aí se espessa. Então, essa cruz, chamava-se Imissa, cruz Imissa, com o seu formato familiar de um tempo minúsculo. que a tradição afirma ter sido empregada para a execução de nosso senhor Jesus Cristo. Então, era essa a cruz, cruz, porque, eu julgava, não é só, é um tipo de criminoso que a mais vai desprez, é um infrator, é um rebelde, que é um plástico, é um plástico. Então, ele não merece a outra cruz. Ele merece essa cruz. E tem pessoas, eu não estou julgando, mas tem pessoas que andam com a cruz pendurados, de ouro, de madeira, de osso, mas o coração está vazio, não conhece o sacrifício da cruz. porque a cruz, e esse tipo de cruz, foi que eles mataram aquele que veio ao mundo para nos salvar. E a Bíblia diz que Deus salvou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho ligeiro para que o todo que lê do creio não pereça, mas tenha a vida eterna. e o creio de Jesus Cristo veio em carne, que ressuscitou os mortos, deu vista aos céus, curou os infernos, libertou os cativos e ofendidos, e anunciou o ano aceitável do Senhor. Amém. Aplausos 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 Quem deve ver dois lá na cruz é que a pessoa não é que ele que não teve nenhum mercado do cordeiro incontaminado. E Pedro fala assim, ó, vós não foste resgatado por fósforos perecíveis, não foste comprado, nem segundo a tradição que recebê-lo de vós pais, mas foste comprado pelo preço precioso, como sangue de cordeiro incontaminado da vossa maior maneira de viver. Irmão, a nossa vida tem um preço, um preço de sangue. Ele comprou, mas nós não somos de nós mesmos. Ele nos comprou e nos selou. Amém? Todo produto só chega a vestir toda carta e nós somos da carta escrita do Senhor em nosso coração, só chega o vestido de o que é? Selado. E ele nos selou, o Bíblio diz assim, que pode estar em Selado como centro da promessa para o dia da redenção. Aleluia! Amém! O Senhor é o selado como centro da promessa para o dia da redenção. Porque o dia... Apóstolo fala assim, ó, o Senhor importa que todos nós devemos encontrar com Cristo. Cada um era quanto de si, segundo as suas obras. Tudo que de perfeito vem ao mal do corpo ou fora do corpo. Eu estou falando com você. porque eu, pastor Cláudio, pastor Deus, pastor William, nós vamos comparecer antes do tribunal de Cristo. As autoridades constituídas comparecerão também, mas você vai também. Amém! 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 Graças a Deus que o apóstolo nos dá um amamento. Ele coloca a refrigência no nosso coração quando Ele fala que nenhuma coordenação há para aqueles que estão aqui em Jesus aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Amém! 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 E a bicariedade de nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, na cruz do provado, tem um escritor chocal, Jung, em igreja, ele fala assim, que a cruz de Cristo foi o evento mais forte que já aconteceu no mundo, que o mundo viu e que presenciou e que aconteceu entre o céu e a terra. Amém! Aí ele completa o seu espírito dizendo assim, ó, porque na cruz é onde encontra o Deus puro como homem puro, o Deus santo como homem pecador. Glória a Deus! Mas é um Deus que chama, vinde a mim todos os vós que estáis que a gente sabe eu perdi, porque eu vos aliviarei. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí ele fala por que ele afirma tão coisa? Por que nunca se viu? O que que tem escrito lá em Mateus capítulo 27, 51 e 53? Diz o seguinte, marca atrás e diz assim, ó, que naquela hora houve trevas sobre toda a terra de medida das tesouras da paz. O véu do templo se rasgou em dois de alma a mais. Houve um terremoto sobre toda a terra e as pernas se venderam. Muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitou. E ele entrou pela cidade, eles entraram pela cidade de Santa e muitos os viram que evento maravilhoso que coisa tremenda aquela pessoa que eles me levaram ao cemitério e ao sepulho choraram, mas de repente entra na cidade e encontra aquelas pessoas realmente ressuscitadas com um corpo glorioso e como tal, nós também receberemos naquele dia. Amém. Estão podendo a cruz. E nós só entendemos pela fé porque somos igreja gloriosa, sem mágula, sem ruta, a igreja que universal preparada para um dia é encontrar com o nome, nós somos amadas, estamos sendo atraviados para aquele grande dia, aquele glorioso dia. Nós, como restos adorada, encontaremos com o filho da glória. E todos nós, convidos espirituais, ouviremos como Jesus falará. Diz, bendiga-se, meu Pai, para o jeito que você está preparado, antes da fundação do mundo. Glória a Deus! 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 Sobre as ânsias da morte, Ele ressuscitou, porque o clube não foi de mede-lo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Ele ressuscitou e apareceu no princípio e disse... Aleluia! Glória a Deus! Todo o poder dos céus e na terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Portando e pregando as regras das nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas que o Espírito ensinou. Glória a Deus! Glória a Deus! E fecha com o chá de ouro, dizendo... Eis que estarei convosco, pelo amor e justiça, na terra da consumação do século! Aleluia! Glória a Deus! 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 Nós temos, como igreja do Senhor, que nos conscientizarmos que é Cristo que nos resumiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito... Malditou toda aquele que for pinturado no homem a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Para que? Tem escrito mais básico! Para que vençam nesses, abençoam de Abraão! Glória a Deus! 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 Abre sua pena, Româncio, capítulo 8, versículo 21. Româncio, capítulo 8, versículo 21. diz o seguinte na esperança de que a própria criação será redimida no cativê da corrupção para a liberdade da glória dos filhos divinos suma o seu povo segundo a aliança foi resta merecida abra sua vida agora por favor em Hebreus capítulo 8 versículo 10 na medida que eu vou falando você toma posse da sua mesa em Hebreus capítulo 8 versículo 10 diz o seguinte porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração as escrevereis e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo amor de Deus aplaudem o Senhor terceiro nós agora temos uma identidade maravilha meu Deus abre sua Bíblia 1º 13 capítulo 2 versículo 9 diz o seguinte acompanhe comigo 1º 13 capítulo 2 versículo 9 olha o que ele diz aí vós é você mesmo vós vós sonho rássere a Bíblia diz não foste vós que viesse com ele antes eles moriam que era um de vós e vos erigiam não foste vós não foste vós que me escolhesse antes eu escolhi a cada um de vós e vos erigiam fora de vós e destruí o vós tudo permanece a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome ele vos conceda agora meu querido nós temos uma identidade não mais pecador mas santos do Senhor 4º Romanos 5 10 Romanos 5 capítulo 5 versículo 10 diz o seguinte porque se nós como inimigos fomos reconciliados por Deus mediante a rola de seu filho muito mais agora estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida então nós somos nós somos um povo particularmente seu especial justificado e reconciliado sabe aquela separação a Bíblia diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e vós Deus mas agora não existe mais porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado amém e o escritor nos hebreus diz pelo novo e vivo o caminho que nos consagrou pelo seu sangue nós adentramos ao santo do santo para adorar o Espírito de verdade que fomos recriados para que Efésios capítulo 2 versículo 10 Efésios capítulo 2 versículo 10 diz o escudo ó agora nós parecemos com Jesus é verdade agora nós parecemos com Jesus porque temos o mesmo DNA Diz a Senhor pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos merda sabe o que que diz Isaías capítulo 3 versículo 9 diz que o pecador parece um pecado está escrito assim porque os seus pecados testificam no seu rosto aquilo que eles fazem o pecador parece um pecado mas nós parecemos com Jesus nós somos recriados temos uma nova identidade nós somos reconciliados nós parecemos com ele aí nós cumprindo o Espírito está entendendo ou não eu não sabia disso mas após o aprendizado que eu recebi eu fiquei sabendo que eu pareço com Jesus e você também parece mas um dia você vai parecer muito mais porque o apóstolo João não é na sua casa e fala assim assim como ele é nós serremos também beleza o rapaz já está começando a aparecer o seu cabelo já está branquinho mas sabe isso foi nos dado como igreja todo o sacrifício de Jesus na cruz do carvário tudo o que ele fez por nós porque nós estamos perdidos a Bíblia diz nós estamos mortos em nossos delitos e pecados mas ele nos vivificou e ele colocou sobre nós uma responsabilidade nós como igreja ele nos deu o Espírito de Deus o Espírito Santo e o Marimosa às vezes as pessoas nos criticam não sabem o que fazem mas em 1º capítulo 4 versículo 14 diz assim se pelo nome de Jesus sois recuperados bem-aventurados sois porque sobre vós repousso o Espírito aleluia glória a Deus sobre vós repousa o Espírito orgulhoso e mecanismo o Espírito da glória de Deus está sobre nós mesmo com as incumbências com as responsabilidades com as perseguições os infecílios que surgem em nosso caminhar mas nós seguimos confiando e olhando para o Senhor porque é sobre mim e sobre você que é o Espírito da glória a gloriosa incumbência e a igreja tem caráter universal sabe o que está falando aqui explica-se o seguinte caráter universal interessante o pastor que teve aquele culto dicionário aqui Deus colocou no meu coração que nós somos uma igreja missionária e então a gente tem que olhar eu oro pelas agências missionárias a Jocum a Jame a Missão Aben a Missão Antioquia a Missão Pai Rosa a Missão Avança a Missão A a Missão Cortes Abertas a Missão Betel a Missão Carroche a Missão Mais o projeto perspectiva as demais agências missionárias para que o mundo seja alcançado para que Deus envia o recurso humano financeiro logístico para que novas frentes missionárias estejam estabelecidas e a palavra do Senhor pregada para as línguas e nações atrevermos os povos ainda não alcançados eu sou igreja verdade? nós somos igreja isso aqui tem caráter missionário universal eu oro pelos países eu oro pela o Timor-Leste o Moçul o Caximia pela Índia pelo Paquistão pela China pelo Japão pelo Oriente Médio pela Mondeão a África do Norte a África do Sul pela Rússia pela Xergenia pela Ucrânia pelo Ucrânia pela Ucrânia pelo Índia pela Ucrânia pela Ucrânia pela Ucrânia pela Ucrânia pelo Brasil, para que a palavra do Senhor alcance todos os brasileiros do lar mais pobre ou mais sofisticado, meu irmão, e nós temos que estar impuído nesse propósito, porque sobre nós está o poder de Deus, e nós não vamos recuar, nós vamos marchar e ganhar essa terra para o Senhor. Eu quero te falar, meu irmão, com toda segurança, as vezes nós reclamamos para o governo que não vai melhorar nada, mas a Bíblia diz que o povo que se chama pelo meu nome, se o pintar eu orar, buscar a minha paz, arrepender de seus voos caminhos, eu ouvirai dos céus, perdoarai os seus pecados, sararei a sua terra, porque a partir de agora, meus olhos darão a terra, atento meus ouvidos, as orações que se me lembram de sua vida. A responsabilidade é minha e a sua também. E nós não podemos baixar as nossas armas. Este caráter universal eu une ministério do farol e do pastor e garanta cada humilde discípulo. E aí E aí